Foi só ela chamar, pra você me trocar, pra você terminar E pra me descartar, foi celular usado, que cai e trinca a tela Que deixa ali parado, que usa improvisado, até voltar com ela Tô eu aqui no bar, não paro de chorar Queria te odiar, mas dei suas fotos, consigo apagar Não dá fácil te ver com outra, não dá E antes de dormir, ver suas fotos com ela Cancela A minha vontade é de comentar, que ainda me liga, estando com ela Cancela Melhor não por película em amor, que já quebrou a tela Fui celular usado, que cai e trinca a tela Que deixa ali parado, que usa improvisado, até voltar com ela Tô eu aqui no bar, não paro de chorar Queria te odiar, queria te odiar, mas dei suas fotos, consigo apagar Não dá fácil te ver com outra, não dá E antes de dormir, ver suas fotos com ela Cancela Cancela A minha vontade é de comentar, que ainda me liga, estando com ela Cancela A minha vontade é de comentar, que ainda me liga, estando com ela Cancela Cancela A minha vontade é de comentar, que ainda me liga, estando com ela Cancela A minha vontade é de comentar, que ainda me liga, estando com ela Cancela A minha vontade é de comentar, que ainda me liga, estando com ela A minha vontade é de comentar, que ainda me liga, estando com ela A minha vontade é de comentar, que ainda me liga, estando com ela